Enfim, foi lançado um aplicativo do ChatGPT para quem tem iPhone. Mas a dúvida é, será que você está entrando na App Store e baixando o ChatGPT correto? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz para saber se é ou não o correto. E mais um detalhe que eu também quero trazer aqui nesse vídeo, é o Microsoft Bing. Ele é como se fosse um upgrade do ChatGPT, porém ele é utilizado junto nas buscas do Microsoft Edge. Então você tem a opção de usar tanto o ChatGPT quanto o Bing, tudo pelo seu celular. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Vem comigo! Pessoal, vamos lá! Já estou aqui no iPhone, vamos aqui entrar na App Store. E aqui na App Store vamos aqui em busca e pesquisem aí por ChatGPT. Aqui para mim já apareceu em primeiro, vamos tocar. Vocês vão notar que aparece aqui a primeira opção, ChatGPT, que está em produtividade. E para você saber se esse daqui é ou não o correto, ao invés de você já tocar aqui em obter, primeiro toca aqui onde está o nome dele. Quando você fizer isso vai aparecer, OpenAI. Então quer dizer, esse ChatGPT é o correto porque quem é o fabricante dele é a OpenAI. Então vou tocar aqui em obter. Pronto, já instalou. Vamos tocar aqui em abrir. Vamos fazer o login. Eu estou fazendo o login no ChatGPT usando a minha conta do Google, mas você pode entrar com a sua conta da Apple ou até mesmo fazer um login aí com o seu e-mail. Depende com o que você já vem utilizando aí no seu navegador do computador. Como eu estou usando da Google, vamos lá. Essas informações iniciais que aparecem aqui é normal, é só você tocar em Continuar, tá? Pronto, já estamos com a tela aberta. Inclusive, como eu já venho utilizando o ChatGPT pelo meu navegador aqui do computador, se eu tocar aqui nos três pontinhos em cima e vir aqui em History, vão aparecer todas as conversas que eu já tenho no navegador aqui do computador. Então eu posso, inclusive, continuar algum roteiro que eu venha criando aqui já pelo computador, eu continuo aqui pelo celular. E lembrando que, mesmo que o aplicativo chegou no celular, ele tem aquela limitação até 2021. Já o Bing, olha que interessante. Eu vou minimizar aqui. E só antes de abrir aqui o Bing, deixa eu vir aqui na App Store e te mostrar como faz também para você saber se esse daqui é o correto ou não. Então eu vou buscar aqui o Bing. Bing Conversa IA. É esse daqui que vocês têm que instalar. Tá com dúvida? Toca nele. Vai aparecer, ó, Microsoft Corporation. Então é esse daqui é o correto. Como eu já tenho, eu vou só tocar aqui em Abrir. Pronto. Quando eu tocar aqui na Pesquisa, ele vai abrir uma opção aqui embaixo. Oi, eu sou o Bing, seu copiloto da plataforma AI de inteligência artificial para a web. Então, para a gente começar a utilizar ele, é só eu tocar aqui em Vamos Bater um Papo. Ele vai abrir uma nova tela. E aqui eu posso até perguntar, olha só que legal. Entre o Bing e o ChatGPT, qual está mais atualizado? E vamos ver o que ele vai falar para nós. Ambos os chatbots são atualizados regularmente. O Bing Chat usa o modelo ChatGPT4, que já é o mais atualizado, mais avançado, que foi anunciado recentemente. O ChatGPT, por sua vez, usa o modelo de treinamento GPT versão 3.5. Ambos os chatbots usam um sistema de processamento de linguagem natural que responde a solicitação de maneira semelhante a um ser humano, para que possamos ter conversas perfeitas. Espero ter ajudado. Ok. Teve um outro teste que eu fiz aqui que ele fala que o ChatGPT tinha uma atualização no seu banco de dados até 2021. Então, quer dizer, o Bing, basicamente, já está com um avanço aqui, porque ele está usando o ChatGPT4. E ele vai além do 2021, porque ele já está junto com o Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft. Então, quando você faz buscas, ele vem automaticamente se atualizando ali. O seu banco de dados vem atualizando automaticamente. Mas, para você que, de repente, já tinha o ChatGPT aí, que estava usando no seu computador, ou até mesmo tentou fazer alguns testes usando o navegador pelo seu celular, lá, usando a sua conta, com certeza já tem várias conversas iniciadas, inclusive o roteiro, se você trabalha com vídeo ou trabalhos, que você consegue agora abrir pelo aplicativo. Basta fazer o login como eu mostrei aí para vocês. E olha só, antes de você ir embora, não esquece de deixar esse like maroto aqui nesse vídeo, para o YouTube espalhar para outras pessoas. E se for novo, considera se inscrever e acionar o sininho, porque assim você recebe notificação todas as vezes que eu enviar vídeo novo. Porque eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.